Fala, jogador de slot! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Slots Fortuny. E hoje, pessoal, vamos falar de uma plataforma aqui, 9F, plataforma nova, regulamentada, e vamos começar em uma série de vídeos falando de plataformas regulamentadas. Hoje, vamos falar da 9F.com, plataforma parecida com a Fogo, recentemente falamos sobre ela, e vamos ver se ela é confiável realmente ou não, beleza? Então já deixa o like no vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, e se inscreva para receber mais dicas de plataformas e slots que estão pagando ou não. Recentemente, a gente falou sobre a Fogo 777, uma plataforma que já é muito conhecida aqui pelo canal, já ajudamos muito nela, e aqui a 9F é da mesma empresa da Fogo 777, também é regulamentada. Já fiz aqui alguns depósitos, vou fazer com o depósito ao vivo. Deixa eu ver aqui. E a gente vai jogar um pouquinho aqui nessas lotes, beleza? Já volto com vocês. Então, meus amigos, voltei aqui na 9F, fiz aqui o depósito de R$10,00 apenas, para a gente ver aqui se a plataforma 9F é confiável ou não. Já mostra aí que o depósito caiu direitinho. Vou mostrar aqui uma coisa importante para vocês. Olha aqui, 9F, segundo o jornal O Globo, a 9F é aqui, lista de plataformas autorizadas, lista de bets autorizadas a operar no Brasil. A 9F aqui, está aqui, 9F.com, da empresa GameWiz, que também é a mesma aqui, da Fogo 777, da E-Jogo, da 6R, P9, enfim, algumas slots aí, a bet, app. Aí aqui, vamos lá, vamos ver aqui se ela é realmente, se ela paga alguma coisa ou não. Vamos jogar um pouquinho aqui, e vamos falar sobre algumas coisas importantes aí, sobre essa questão de slots, de bets, de casas de apostas, cassino online, jogos de slots, que estão pagando ou não, beleza? Aqui, ó. Toquei aqui o Buffalo King, MegaWays, da Fagmati TV. Vai ter uma sorte aqui de pegar uma, algum prêmio legal aí. Eu, particularmente, nunca saquei essa plataforma. Já joguei nela apenas uma vez antes de hoje. E eu nunca tive ganho nela a poder sacar. Mas se ela for igual a 9Fogo 777, ela com certeza é confiável. Na Fogo 777, eu já ganhei muito, saquei várias vezes na plataforma. Então, se você quer confiável, você pode dizer nada sem medo, tranquilamente, você não vai ter problema nenhum. Ó, aqui, por enquanto, vamos ver aqui. É, R$10,00, precisa de qualquer coisa não. Mas olha aqui, no topo, tudo bem. A gente tá falando, vai se comportar aqui. R$10,00, pra gente fazer um teste aqui. Eu mostrei, e o depósito, pra gente dirigir, pra gente fazer R$10,00. pra gente não falar, não está me sentindo de após, não está me sentindo de plataforma. Mas a 9F, aparentemente, é uma plataforma confiável e regulamentada pelo Estado a fazer. Então, isso aí já vale, já vale muito. Lembrando que as plataformas vão ser rigorosamente cortadas pelo governo general, se não forem regulamentadas. Então, se for regulamentada, por certeza, o seu dinheiro vai estar seguro. Eu não posso estar ali, se por acaso, não for um depósito, um saque, o governo vai entrar em ação pra poder resolver essa questão. É pra isso que serve as plataformas regularizadas. a gente serve a regulamentação desses lotes. Vamos vir aqui. Abrir e barrar aqui, a tecnologia que é mais de 25 anos. Vamos fazer o mesmo. Vamos postar aqui, um manualzinho, tem PgSoft, estudar em Matipa 3, tem todos os jogos aí, mais conhecidos no mercado aí, tem todos os jogos aqui. Tem os slots aí, Fopinitax, FopinMouse, FopinRabbit, Gate of Unips, FopinDado, tem um slot aí, dentro desse mercado aí, tem um slot também, tem a casa também, é como eu vou dizer, mas tem muitas plataformas aí, muitos slots aí boas, que vocês conseguem ganhar um dinheiro. Lembrando que os jogos de lotes são mais de 18 anos, tem muita possibilidade, compromisso, com pena cautela, e nunca passam coisas absurdas para preparar. Olha como puder, tem gastadinhas que eu conheço, enfim. Ficou muito prático, falando de que eu falei, de nós de lotes, antes de colocar um mentira na internet aí, eu explico que tem muito risco, vai pegar aí a milionária, milionária do dia, é uma mentira, isso aí, tem que ter muito dinheiro para entrar a milionária com um slot. Vai ganhar um dinheiro aí, pode, ganhando pouco a pouco, ali, ela, não, vai pagar um dinheiro sim, mas, tem que ter muita disciplina e muita cautela. Beleza? Não esquece não, precisa deixar o like aí no vídeo, compartilhar ele, o máximo que você quiser, ó, tomando dinheiro aqui, por um litro, o Silvio King não vai palhar, tá? Aqui, a filha da manhã, não pode ver que ele não vai palhar. Vai virar a volta, porque é muito grande, mas, a princípio aqui, os 10 reais que eu depois dei, estão perdidos. Vamos dar mais, os livros aqui, ó. é o treinamento dos giros, e vamos ver, é, ó, vamos dar mais alguma coisinha aqui, dois giros, dois giros, beleza, não vai chorar aqui, vou dar um pouquinho mais, então, já estou deixando aí, vou dar, vou dar um logo, não, eu dou uma tela de bufla, é, eu acho que, não, 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 Pessoal, slots, casas de posta, casas online, discípulos de jogo, hoje em dia, estão cada vez mais populares, a verdade é essa, mas o governo vai começar a cortar as plataformas piratas. Por exemplo, 333, 5G, cada um de alguns vídeos estão se conformando, ainda estão pagando, mas a maioria delas, vão deixar de existir em breve, algumas já estão com dificuldade para ser efetiva, e a partir de 1º de janeiro, de 24, de 25, elas vão deixar de existir, beleza? Pessoal, aqui, não consegui ganhar nada, a 9F, vou mostrar aqui, ó, transações, tá igual a outra, igual a Fogo 99W, fiz a posse de R$20,00, dia 14, dia 14, e hoje, de 6, fiz de mais de reais, não saquei nada, nunca saquei essa plataforma, mas eu tenho certeza, pessoal, que é uma plataforma confiável, e vale a pena você jogar, beleza? Vou deixar o link no comentário desse vídeo, comentário fixado, e também na descrição do vídeo, para você poder jogar na 9F.com, plataforma regularizada, regulamentada pelo governo federal, beleza? Assim como a Fogo 777, espero ter ajudado com esse vídeo, compartilhe com o máximo que pessoas que você puder, não esqueça de se inscrever no canal, Slot Fortuny, e também não esqueça de deixar o like, que isso ajuda demais aqui, a gente fazer vídeo, beleza? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.